Se tem um vídeo que vocês têm me pedido bastante aqui nas mensagens há algum tempo, inclusive, é o de como fazer para aumentar o cos de calça. Não só calça jeans, como qualquer outra calça. Como fazer para deixá-la um pouquinho mais alta aqui na cintura. Então, o passo a passo de hoje é exatamente esse. A gente vai aumentar a partir do gancho e é muito simples e é muito fácil. Eu tenho certeza que todo mundo consegue. Não só a turminha da máquina de costura, como também a turminha da costura manual. Pessoal, vem conferir esse passo a passo. Se você é nova por aqui, o meu Instagram é arroba carolianamartins. Minhas redes sociais são essas e eu te convido a se inscrever no canal e a ficar comigo não só no vídeo de hoje, como em todos os outros. Então, vem conferir. Bom, então, aqui tá a nossa calça do lado avesso já, ó. Vocês estão vendo aqui a parte avesso. Então, a gente vai abrir aqui, ó, esse fundo da calça. Você pode abrir com uma tesourinha ou aquele desmanchador de costura mesmo, tá? Não é pra cortar, gente. É pra desmanchar mesmo a costura, mais ou menos um tanto, assim, de um palmo. Tanto de um lado quanto do outro. É só esse fundo mesmo. E aí, vai ficar assim, ó. Já tá descosturadinho e vai ficar assim. Tá aí, agora você pega a parte da frente do gancho. Ó, as duas partes da frente dobradinha. E aí, dois dedinhos é o que eu vou descer, porque é o que eu quero que aumente o meu cos lá em cima. Então, se você quiser que aumente mais, você desce um pouquinho mais. E aí, eu vou redesenhar essa curva do gancho da parte da frente da calça. Eu vou redesenhar ela desde lá de cima, de uma forma que fique bem retinha pra não criar nenhum bico. E vou repetir o mesmo processo, a mesma marcação na parte de trás. Também dois dedinhos. E você procura seguir a mesma curvatura do gancho original. Que é pra não deformar, que é pra não ter nenhum problema desse tipo. Então, você vem aqui. Eu tô fazendo com giz pra tecido, mas se você não tiver, faz com aquele pedaço de sabonete bem sequinho. Que também já ajuda. Tá? Então, desse jeitinho. Aí, agora a gente passa uma costura bem nessa parte que tá o giz. Tanto na frente como atrás. Aqui, ó. Nessa parte e na outra. E ficou assim, ó. Já costurei. Ó, bem ali onde tá a marquinha do giz. E já cortei o excesso, tá? Já tirei a parte que sobrou. Aí, agora você simplesmente vai abrir a calça desse jeitinho aqui. E vai refazer aquela costura inicial. Desse jeito aqui. Se você tiver overlock, você passa um acabamento no overlock. Se não tiver, você faz o acabamento na máquina reta mesmo, no ponto zigue-zague. Ou, do contrário, pontinho manual, costurinha manual. É ou não é muito fácil? Tenho certeza que todo mundo consegue. Eu tô bem satisfeita com a minha calça. Eu não tenho muitas calças de cintura baixa, porque eu já uso calça de cintura alta há um bom tempinho. E essa era a única ali, de um pouquinho mais abaixo do umbigo. Então, agora eu tô bem satisfeita. Ela já foi pro time das outras de cintura alta. E eu espero que vocês façam e transformem também as calças de vocês em calça de cintura alta. Ou um pouquinho mais alta do que elas já são. Fazendo, já sabe como é que funciona. Me marca lá no Instagram, arroba CarolNinamartin. Se você tiver mais alguma dúvida, pode colocar aqui embaixo nos comentários. E, claro, gostando, dá um cutucãozinho aqui embaixo no polegar pra ajudar na divulgação. Se você tá chegando agora por aqui, se inscreve no canal. Beijo, beijo grande e até mais!